Você conhece a PixPag? Fica ali na rua Capitão João Velho, no centro aqui de Caruaru, ali ao lado da Veneza Esportes, onde você pega o empréstimo consignado, também pode optar por pegar um empréstimo no seu cartão de crédito. E aí é muito fácil, o jurinho lá embaixo, o empréstimo do cartão de crédito. Você pega mil reais e vai pagar em 12 parcelas de 97 reais. Programe-se e vá amanhã na loja que funciona no horário comercial. O pessoal vai estar aguardando por você. Anote esse nome, PixPag, a nova loja de crédito aqui em Caruaru. O pessoal da Polícia Militar levou para a Delegacia de Bezerros dois indivíduos que foram presos traficando drogas no residencial Pedro Lemos, que fica próximo ao distrito de Encruzilhada de São João. Jonathan de Lima Silva e José Eliakim Gomes Lira foram presos em situações distintas. Doutor Patrick Marinho é o delegado titular lá de Bezerros. Doutor, os dois foram pegos com drogas. A curiosidade é que os dois foram presos na mesma comunidade, doutor. Boa noite, exatamente. Foram pegos com drogas em momentos distintos. Duas equipes distintas da Polícia Militar. Receberam informações de um trafo de drogas ocorrendo naquela localidade. E ao chegar no local conseguiu prender os dois e uma certa quantidade de drogas com cada um. Ô doutor, e não há nenhuma ligação, pelo menos a priori, entre eles, né? Na verdade é uma concorrência, né? Na verdade é uma concorrência ali, naquele residencial. Mas a priori não. Eles se conhecem, obviamente, até pela localidade ser relativamente pequena. Mas não tem nenhuma ligação. Eles não tinham nenhum envolvimento de traficância entre eles. Doutor, que inclusive isso tem sido uma constante, né? O pessoal da Polícia Militar tem realizado muitas ações ali em Cruzilhada de São João. No residencial Pedro Lemos também não tem sido diferente. Que, aliás, não só nessas comunidades, mas, por exemplo, a gente tem acompanhado ações da Polícia Militar em Sapucarana, várias outras comunidades, o pessoal tem buscado, né, ser unipresente. Que a gente sabe, unipresente só Deus. Mas o pessoal da Polícia Militar tem realmente buscado estar presente para coibir os diversos crimes que são cometidos na nossa sociedade. Exatamente. Sempre é bom, em prol da sociedade, né? Que os policiais se visam militares. Militares porque é mais efetivo, né? Tá mais na rua. Mas eles sempre estão coibindo ali em Cruzilhada, como você falou, Sapucarana. Enfim, na região, inclusive com o Biesp aqui, que ele tem essa lotação de poder andar entre essas cidades circunvizinhas aqui. Os dois autuados em flagrante foram trazidos aqui para o plantão policial de Caruaru para amanhã serem apresentados na audiência de custódia. Exatamente, os dois foram autuados. Então tá aí, bom trabalho realizado pelo pessoal da Polícia Militar, corroborado pelo delegado doutor Patrick Marinho, juntamente com a sua equipe, né? Que autuaram esses dois indivíduos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.